Que beleza, hein? Ele meio que botava dois caras pra jogar e ele só ganhava. A parada é assim, tipo assim, o meu filho é um gênio e quer jogar contra você. Se o meu filho ganhar de você, você tem que me pagar mil. Mas se você ganhar do meu filho, eu te pago 300. Aí ele manda isso pra dois caras. E ele faz os caras jogarem entre eles. Então ele sai no profit, né? Porque ele vai pagar 300 pra um receber mil do outro. God! Caramba! É, velho, mano. Mano, stonks, velho. Tudo por carta, né? Tudo por carta. E aí a questão é que um depois vai conversar com o outro e fala Pô, joguei contra um gênio do xadrez esses dias e ganhei. Mas o menino é bom. Tal de um menino jovem, hein? Aí o outro responde. Verdade? Pô, eu perdi pra ele. God, né? God. É legal isso aí, velho. Pô, é legal isso aí. Pô, é legal isso aí. Pô, é legal isso aí. E aí Ele voltou, ele voltou Mano, esse cara voltou Esse cara é da hora Ele já tá sem voz no primeiro intervalo Nesse segundo álbum Eu quero ver Que energia aqui pessoal Chegou uma aqui, caiu uma aqui Caiu mesmo? Caiu mesmo? Olha o apocão, mostra aí Peraí, peraí, cadê? Ganhei É marmelada, eu ganhei Eu ganhei Joga o caramba, joga o caramba Caiu em mim, joga F***, tô aqui Marmelada Marmelada É marmelada Inacreditável, velho Inacreditável, velho Melhor de um não dá pra saber se é bom Vamos melhor de três Ah, mas peraí O Brasil perdeu da Croácia na melhor de três Relaxa Agora vem a Lauer E aí o Brasil perdeu o primeiro jogo na Lauer Relaxa Vamos derrubar o técnico Convocar mais oito E agora o Brasil vai tentar de novo No final, parabéns Brasil Você é bom demais É difícil, velho Porque tipo, o cara já É o que eu falo O cara já tem 100 de treinamento Ele já tem estrutura Ele já tem melhor salário Ele já tem melhor preparação E aí você vai chegar e falar Vamos ver Davi Golias Vamos ver aí, Golias Será que você vai perder na melhor de 12 Pro Davi? Eu tenho certeza Que o Davi cagou Naquela estilingada É tu? Eu concebo Esse argumento É f***, velho Eu concebo Esse argumento Tinha uma época Que eu tava nessa pira De moto aí Mas o X-Race Me desmotivou, velho Então, velho Eu, mano Eu pensei Tá doido, velho A gente mora num país Onde as pessoas Querem assaltar Quem tá de moto Quer dizer Querem assaltar Quem tá de qualquer coisa Que se move Quer dizer Querem assaltar Quem se move Aí, se você não for assaltado A gente vive num país Que tem muito buraco Tá ligado, velho Aí você, pô Você vai passar Em cima de um buraco De carro De moto De bicicleta A pé Então, velho É mais uma chance Você se ferrar, não é? Aí, velho Você vai olhando Tudo que tem Contra você, velho É impossível, velho É impossível Você ter uma moto E você não Tipo Sofrer nenhum negocinho, velho Tá na hora do São Paulo, hein Velho Vamp Não, Gal A gente precisa ganhar Não Tem que investir no futebol lá Precisa ganhar um título Pra depois pensar em alguma coisa Olha o velho Vamp Retrógrado, velho Vai virar Aí vai virar o Triquinhas Aí Tem que ter calma Nisso aí O preço do salário De um jogador De São Paulo Faz um projeto De esporte eletrônico Completo, mano Da base Se pode pegar Os próprios jogadores Da base Que eles já jogam Com o SESI também Junta cinco Eles se compram Um Batman E fala Segue, velho O velho Vamp Entrou na cabeça Desse Ele se rolê Se vender Tá ligado? Isso é muito foda Será que você ganha Uma porcentagem Quando você se vende O cinquinho por cento? Ah Gal Mas você jogava com gente Que ia dar balada Pro campeonato E você tinha dormido Na noite anterior Oito horas E você chegava lá No campeonato E tinha jogador Do seu time Te ressaca No sofá Dallan House Tinha Ué Mas você Você fala um negócio Você é hipócrita Você é hipócrita Você falou que o cara Tem que ser um cara disciplinado Meu irmão A hora que o cara Entra no servidor E mata todo mundo Eu Eu quero que se foda Você que não foi Pra balada Você que tá fazendo Tudo direitinho E você entra no servidor E não mata ninguém Você tá f*** No treino comigo Por quê? O que que tá acontecendo Com você? Você Treina bastante Você Chega bem Antes Você sai depois Você se esforça E chega no campeonato E você Manda mal Você é f*** Cara Você é uma pessoa Que eu não quero ter No meu time Você fazendo tudo certo E você se dedicando Ao máximo Você é um bosta Concorda? Eu não preciso de você Se você tá fazendo tudo certo Você não me dá trabalho Nunca Mas se você me dá trabalho Dentro do jogo Na hora do campeonato A gente tem um problema Agora Você que me dá um problema Todo dia E você Chega no campeonato E você não me dá problema Nenhum Eu vou ter que passar Um pano pra você Tudo muitíssimo certo Boa tarde pra todo mundo Aí na Junesse Arena É a hora da verdade Olha Eu tô ansioso Velho Arena É A gente tem que ir Com a torcida Que vai Olha lá No stream Gal stream Right now Yes This ball You and me One Greece One point One point One point Ok 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 Vamos ver quantas vocês conseguem Sem cair Tá ligado? Olha lá Ele ganhou ainda hein Dormiu bem? Tu dormiu bem? É um bebê Depois de ganhar da fez Você dorme bem pra caramba Não tem como dormir mal O jogador quando ganha Ele descansa O coach e o analista Se lasca a madrugada toda E o manager Eu bebo Aí Isso é que é emprego Porra Vou reclamar? Tem como né? Cada um no seu horário Dá um a mais né? Se não fosse eu Estar no lugar que tinha Que estar Não ganhava ontem Não Se você não tivesse Inscrito eles no campeonato E aí? Imagina É deve ter umas apresentações Essa tua aí da escolinha lá Que as crianças vieram Que é Apresentando agora Esse aí galera É o Palhaço Marinho Ó Né? Olha lá Tem gol Do Timão? Cabreira Ah não cara Não é brincadeira Pedro Flamengo Cabreira é um nome legal Pra fazer gol né? Pedro faz Flamengo 1 No place 0 été Não é brincadeira